A CAEP é uma agência que organiza viagens técnicas agrícolas para vários destinos pelo mundo. Flávio, explica um pouquinho o que é a agência, então, para o pessoal que não conhece. Então, é uma agência especializada em viagens técnicas e intercâmbio agrícola. Então, nós temos vários produtos, desde viagens e missões no agronegócio, como também os programas de intercâmbio agrícola, que a gente leva jovens, filhos de produtores, para fazer estágio no exterior. Tem uma média de pessoas, já são 16 anos que vocês estão presentes no Brasil, uma média de pessoas que viajam por ano, o perfil dessas pessoas? Sim, a CAEP, na verdade, é uma organização americana. Nós estamos no Brasil há 16 anos e o perfil são sempre produtores, sempre pessoas ligadas ao agronegócio, realmente. O intercâmbio são jovens de 18 a 28 anos, mas as viagens técnicas são produtores e profissionais, ali numa faixa etária, vamos dizer, de 30 para cima, que realmente estão no negócio já, trabalhando, e vão em busca de tecnologias no exterior. Em média, quanto tempo dura uma viagem? Em média, as viagens técnicas, em média, uma semana, os profissionais geralmente não têm muito tempo para ficar fora. A gente manda, em média, aproximadamente mil pessoas nas viagens por ano, através das empresas, e viagens diretas que a pessoa pode comprar, adquirir na própria CAEP, acessando o nosso site. Cita uns principais destinos aí que vocês já foram. O agronegócio americano é muito procurado por conta do comparativo, as pessoas gostam, buscam, fazem muito benchmarking com o agronegócio americano. Então, a gente tem muito roteiro para lá, desde roteiro de pecuária, temos agora o Angus Tour, que é uma viagem para conhecer essa região de pecuária do norte dos Estados Unidos, tem no Texas, e na agricultura, muito no meio oeste americano. Mas a gente tem viagem para a Argentina, para o Uruguai, para a Austrália, e muito para a Europa também, na Alemanha, por exemplo. Como é que se define o destino? Vocês pensam em um destino e buscam interessados, ou isso vem do público também, uma demanda? A gente, às vezes, ajuda o parceiro a definir o destino, ver o que ele está querendo, a gente ajuda a brifar isso, mas às vezes ele já tem um destino que ele quer. Não, eu quero fazer uma viagem para o Chile para conhecer as vinícolas. Isso, às vezes, é uma viagem só de incentivo puro e não necessariamente técnica. Então, a gente, junto com o cliente, a gente define esse local e como que ele quer a viagem, como que vai ser entregue uma viagem. E alguns temas mais procurados? Você citou a pecuária, em termos de agricultura, o que o pessoal procura mais? Grãos? Sim, produção de grãos, o Brasil é muito forte em soja, soja, milho, algodão. Então, cana também, a gente tem roteiros muito sensacionais, muito bons mesmo na Austrália, apesar de produzirem muito menos a produção de cana na Austrália, mas tem muita tecnologia que a gente pode comparar e trazer para cá. Mas o forte é grão mesmo, é soja, soja e milho. Então, você pega o meio oeste americano, é muito forte nessa questão. E quem se interessou? Onde pode obter mais informações sobre essas viagens? Só acessar o nosso site, caep.com.br. Caep é uma sigla em inglês, Communicating for Agriculture Education Program. Então, é só acessar o nosso site e ele vai ter todas as informações, tanto como ele pode comprar uma viagem ou se aplicar para organizar uma viagem em grupo. Tirar as dúvidas mesmo. Exatamente, é. A gente faz toda a assessoria de informações necessárias para atender, seja uma empresa ou seja um produtor direto. Obrigada, Flay. Eu que agradeço. Eu sou Elisa Malischewski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. Obrigada, Flay.